Fala aí pessoal, aqui em Fala aí, ó, mais um vídeo de Rockman 4, Minus Infinity, e eu tô na pior, né, tô na pior. Sabe o que significa pior? Muito pior, mesmo. Ah não, essas gotas do Mega Man 2, meu Deus, que horror, esse jogo é terrível, nossa, vou ter que enfrentar de novo, não, não vou ter que enfrentar de novo, que susto, né, mano, que susto, que susto, mano. Meu Deus! Eu vou usar o Energy Tank, não é possível, esse jogo é o inferno da Terra. Aê, deu crítico! Agora vou ter que enfrentar essa Gororoba. Vou usar o Terrobo. Meu Deus, do céu! Ah, meu Deus, do céu! Não, eu vou usar o Balão. É mais seguro. Eita, pera. Meu Deus, do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eita! Eita! Sai! Mano, que horror! Mano, que horror! Esse jogo é lazarento. Ah, dá um tempo, né? Para, cara! Jogo no céu! Morri! Eu morri! Minha vida! Ed, minha vida! Caraca, jogo! Eu vou te bater. Jogo, saco! Mas que jogo chato! Meu Deus! Tem que dar um pulo milie... 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 Milie-letricamente calculado. O que é isso? Usando o aspirador de pó, né? Atira toda a sujeira Mano, como é que eu vou me safar? Não dá Não deu Jogo difícil Esqueci que era pra pular baixinho Esse jogo é muito chato Vou na moral Vou lá em school Mas não posso, porque tem espinho Espinho é chato Mega Man é assim Essa aqui é a versão final do Mega Man 2 Não é possível Só que no estilo Kaizo Ai meu Deus Ai Meu Deus do céu, eu não consigo pular direito Eu não consigo pular direito Se eu morrer, eu acho que eu vou ter que parar na parte do Toto Win Se eu parar, eu vou ficar bravo Eu vou ficar bravo, né cara? Não salva o fogo Para Velocista Aê, mechila o Michael Jackson Meu Deus do céu Meu Deus Pete Você voltou Para me salvar Mano, estou muito agradecido Não, não, não Na moral Melhor, na moral O Rush voltou para me salvar Oi, por favor Meu Deus do céu Ai, eu pulei Eu apetei para pular Jogo, mentira Meu Deus Vou ter que enfrentar tudo de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não quero enfrentar tudo de novo Meu Deus do céu Ah tá Ah tá Mano, acho que eu quero jogar tudo de novo Mano, aí eu ficava bravo de verdade Peraí, deu crítico? Como assim? Eu escutei um crítico Não é verdade Será que foi crítico? Ah, não foi Peraí Oh, não foi Não, não foi Oh, não foi Eu nunca fui Tutorial de como ser rico Eu tenho que usar um negócio lá do que eu não sei qual o nome, o balão, eu tenho que usar o balão, jogo difícil, jogo difícil, impossível, gente, impossível Eu sou muito ruim em fazer essas partes Jogo, por favor, me salva dessa lacraia Eu tô no mundo infernal Ah, mano, gastei todo meu negócio Mano, sai daqui, inferno Tô com nada Eu não tenho mais balão Ah, mano Eu tenho um plano Esse jogo, colaborar Mano, sai daqui, inferno Eu apertei o botão, não funciona nada, eu tenho que usar o balão Esse jogo é muito chato Sem um balão, eu não tô sem nada Sem um balão, eu não fico sem nada Por que jogo? Você é chip sapo Ah, o Toad não mata O Toad não mata O Toad não mata Nem pra me dar vida direito Aí consegui ir Para Com essa desgraça Eu vou morrer Deus do céu É todo mundo contra ele Sai daqui Usou Toad Aê Aqui eu uso o Armit de Denk Isso Boa, garoto Aqui eu uso o gancho Ah, mano Os caras me atrapalham Meu Deus do céu Eu vou morrer Para com isso Para, jogo do céu Você é muito chato Jogo desgraçado Caraca Esse jogo é muito chato Meu Deus Eu não me deixo em paz Ai meu Deus Não, pula Pula Pulei 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 Apertei o botão de pular Apertei o botão de pular Jogo Na moral Como é que eu vou passar Dessa parte, jogo Por favor Vai Isso Pula Pulei Foi Aê Boa Essa parte do foguinho Não mata Calaca Acabou Ai Não, não, não Não, não Não, não Meu Deus do céu Ai 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 Meu Deus Cracou Imagina eu jogar isso aqui no edifício Como é que seria Ave Ai Eu não apertei pelos olhos neste tempo Agora já era Meu Deus Eu vou matar esse jogo E não Caraca Difícil demais Ótimo né Eu não apertei o botão Soca Alguém Meu Deus do céu Que me ajuda A jogar esse jogo Não Eu vou salvar Eu vou Eu vou salvar Eu vou Levan Eu no Foi Foi nada, né Cribla Usa o tolte Boa Ai, droga Para Meu Deus, eu quase que morri Mano, que chato Não, eu esqueci de fazer o dash, eu pertei o dash Isso, jogo, rouba mais, rouba mais, eu pertei o botão para descer Um desgraçado É para ser uma gameplay normal, né Mas eu não consigo ter uma gameplay normal Do céu, difícil, cara Vou ter que apelar, vou ter que apelar Ó, desastres diminuzam a mesma parte, cara Para com isso Isso aqui não é Kaisomairo, não Isso aqui está exageradamente difícil Difícil Aê 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 Esse jogo é muito chato Eu só quero passar, cara Eu só quero passar daquela parte Ah, não morre, né Não morreu Vou usar aqui um pouquinho de farol Ó Aê Para Deus do céu Não Não, fica aqui Para Caraca Que inferno Eu vou morrer Para, para, para Sai daqui Caraca Sai daqui Sai daqui O que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Ah, não consigo alcançar Eu não consigo alcançar Tá, peraí Vou pegar a dive Dive Aê 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 Eu pensei que eu ia ter item, né Que jogo Vou sair logo desse inferno Chega Ui, Dr. Willy Não, não vai criar um holograma Não Ah, não Vou ter que enfrentar o island Do Mega Man 2 Não Não tem mais holograma E agora O que ele vai fazer Eita Uai What the Mal, o que Puta sonata Meu Deus Como é que enfrenta Era assim, ó Me salva Opa Proto Man Ui, eu tenho uma coisa especial para ti Fique com isso Overpower Mata todo mundo Todo mundo Vai para o inferno Bright Man Dust Man Toad Man Falta você Skullman Eita Peleura Uai Que isso Mata o Skullman Pronto Você já era do Doily Opa Esse lugar não é que ele está parado Ih, olha lá Pum Entrou Agora eu vou começar Uma nova coisa Uma alta destruição É, olha a gente Sai daqui Eita Peleura Não dá para sair Mega bem Pulo o grama É o Skullman Agora vai ter que ser no estilo Hot Wheels Mano Mano Caraca, fazer isso aqui vai ser difícil Eu estou com vida infinita Eu acho que sim Não sei A partir de agora Eu sou o Barry Allen Ah, não Mano Dá muito dano Isso aqui Mano É difícil Bom Pelo menos Eu acho que eu estou com vida infinita Agora está verde Ah, acho que dá menos Ah, dá menos dano Agora sim, né Corre 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 Mega Man Corre Melhor correr Ei, Layar Correndo até horrores E uma câmera lenta surge Para dar o Rush Cannon É o Rush Cannon Vamos sair da fortaleza E acabou, né Doutor Willian Olha o Ed O Breach E o Rush, né Autodestruição Vai explodir Vai se encontrar lá E boom Acabou Explodiu Isso é Acho que é do Mega Man 4 Ou 5 Já acabou, já Ah, ok Então Zerei Acabou Bom Zerei o Rockman 4 Minus Infinity Sem Save State Mas o Save State É usado para salvar o progresso do jogo Pronto, acabou Olá, Alior Tchau, pessoal Falou Até a próxima Não, esse não Tá, é o Encerramento do Mega Man 4 Vamos ficar esperando Do que vai dar Agora Eu vou tentar zerar o Rockman 4 Minus Infinity No modo difícil Como é que ficaria O que? Ei, Laiar Aí fica difícil, né Foi Yes Agora os Robot Masters, né Agora tá na hora dos Robot Masters, né Com essa música Com essa música, né Que eu não sei de qual é o jogo Trio Man, né É o Trio Man Ah não, é o Bright Man É o Bright Man Que é o Que é o Movimento X Dele, né Ganhei 5 No meu negócio robótica Toad Man É, cara O Toad Man Ah, o Toad Man ganhou Ele é um robô agricultor O Drill Man Ah, o Drill Man é o mais fácil Nossa, eu ganhei 1 e perdi 3 Caraca Eu sou Tem que ter muita vergonha pra isso Faro Man Uma perdida Um vencido Ai, ai Ring Man Vamos ver os resultados do Ring Man Caraca O único que eu ganhei foi o Bright Man Praticamente Ah, o 2 que eu já perdi pra ele também Eita, ganhei 10 Impossível Dive Man Ah, tá Eu ganhei, né É isso Sei lá, cara E agora Obrigado por salvar minha filha Acabou Eu zerei Esse jogo Eu zerei Esse jogo Eu zerei Eu zerei Caraca Mais créditos Sério Caraca Muito mais créditos O jogo é O jogo é sensacional O jogo é bom Porém é difícil pra caramba Jogo é difícil Recortes Brightman Toadman Drill Man Farol Man Ring Man Dustman Nossa 40 minutos Claro, né Aquela fase O chefão foi difícil O Dive Man também Ah, tá Naquela parte do Do Anchor Sabe Aquela parte lá Do 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 especial É por isso que eu demorei É por isso que eu tenho Qual foi o tempo total De jogo Eu não sei 7 horas 28 minutos Em 51 segundos Tio de 10 minutos Caraca, o jogo O crédito O crédito Não acabou Tá Vamos ficar assistindo Vamos ficar assistindo os créditos Pra ver o que não vai dar Eu gosto Eu gosto dessa rádio Porém desafiador e difícil Eu morei muito Pra jogar Era o aqua Era o aqua Era o aqua Aquaman É o original Rockman 4 Menos Infinity Special Tanks Que é o Mega Man 4 Também Acabou os créditos Acabou os créditos Tô vendo que esse jogo vai ser muito demorado Oh Mega Man Tchau Mega Man Até a próxima aventura C Capcom Capcom Ah o encerramento do Mega Man 4 Do original Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou Acabou Olha isso Acabou Acabou Caraca ainda não acabou Missão Resultados Missão 60 Amigos 15 Equipamentos 4 Play Estilo de jogar Nenhum Bônus Nenhum Caraca Eu sou muito ruim Minhas Tá Chega Bom galera Espero que vocês tenham curtido Essa série Do Rockman 4 Menos Infinity E Até mais Foi Peraí tem mais Você é um herói de pontos É 79 de ponto Caraca Obrigado por jogar Obrigado É de nada E mais Ah tem mais Acabou o jogo Acabou Peraí Vou abaixar aqui Para não tomar um flag Cadê 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 Pronto Liguei Tem como Começar de novo Capcom Presence Vamos ver se tem algo De especial Que Tem O Especial Bold O que que é isso Ah Eu vou refrentar Os chefões De novo Peraí O ponto fraco De ler É a própria luz Todman Ah o Todman É só virar um sapo Morreu Drillman O ponto fraco dele É o É o próprio Skull Nada em cima Bom galera Espero que vocês estão curtindo Essa série de Rockman Form Nos Infinity E Até mais Foi TEM CASTO LO divisão Governão Podaí Estiga obi Dois cascade